Uma frustração, uma notícia ruim, um acontecimento desagradável ou apenas um dia nublado. Esses são alguns fatores que podem deixar uma pessoa triste. Mas em outras situações, a tristeza pode vir de outras fontes e pode até ser confundida como depressão. Fomos às ruas saber se as pessoas sabem a diferença entre tristeza e depressão. Veja o resultado. A diferença entre a depressão e a tristeza, sabe? A tristeza tem fundamento, a depressão não tem. Não tem? Não tem. É uma invenção? É uma invenção. A depressão é uma... a pessoa desistiu de lutar. E a tristeza não, a tristeza... você perde um ente querido, por exemplo, você fica triste. Tristeza é... quando a gente escuta alguma coisa triste e a depressão é uma doença. É que a depressão é depois de uma tristeza mesmo, é o estado mais avançado da tristeza. É essa a minha grande diferença. É na intensidade, você acha? Exatamente. É a intensidade da tristeza. Não é igual, mas tem a ver, né? Da tristeza acho que vem a depressão, né? O que muda entre elas? A intensidade? É. A intensidade, né? Uma coisa mais forte, outra menos. É, a depressão pega forte, né? Leva a pessoa a fazer coisas, né? Que não deve. Não é tristeza nem tanto. A tristeza você vai levando e acaba saindo mais fácil dela, né? Com alegria, né? Dançando, fazendo... Com sorriso. Com sorriso assim? Eu não tenho depressa de nenhum. Não tenho mesmo. Que delícia o sorriso dela. Tristeza tem uma razão, depressão foi inventada. Pelo menos na opinião de uma das entrevistadas. Para esclarecer esse assunto e bater um papo com a gente, convidamos a psicóloga Carmen Lúcia Brandão Zafalon e o psiquiatra Paulo Rubens Gaspar Filho. Tudo bem? Muito obrigada pela presença de vocês. Carmen Lúcia, bem-vinda novamente. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada, Leandro. Já explica de cara para a gente. Qual é a diferença entre a tristeza e a depressão? Muito do que foi falado, realmente, eu acho que tristeza e depressão são duas palavras que estão no cotidiano da gente, né? Tristeza é um sentimento normal que todos nós podemos ter devido a algum motivo. Meu cachorrinho está doente, eu estou triste, meu filho machucou na escola, o emprego que eu queria não saiu, a promoção, algum relacionamento que não deu certo. Então, é um sentimento comum que dura, em média, até duas semanas, mas que nesse período eu sempre acho uma saída, uma solução, né? E isso passa. Já a depressão não, é uma doença onde o meu funcionamento vai estar comprometido, esse entristecimento ou angústia, ansiedade vai prologar dessas duas semanas e eu vou estar diferente. Eu era feliz, estou um pouco mais triste, eu era falante, estou menos, o meu humor era melhor, agora não está, eu comia, não como mais direito, ou como muito, ou como pouco. Alguma mudança vai ter no meu padrão comportamental. Certo. Agora, isso você percebe logo de cara ou é uma coisa assim, tem um tempo que você começa a notar em você? Cada quadro pode ser gradativo, né? Ou, de repente, realmente pode se agravar mais por um motivo, por exemplo, o luto, uma perda de uma pessoa querida, não vai demorar tanto tempo, às vezes é mais imediato. Então, é cada caso e cada pessoa, o indivíduo é único e funciona da mesma forma. Com a depressão também, Paulo, existem vários tipos de depressão. Quais são os sintomas da depressão? Então, o principal, sem dúvida, é o humor depressivo, né? A pessoa fica desanimada, sem vontade de fazer as coisas, a energia da pessoa diminui, a disposição diminui, os pensamentos podem ficar mais lentos, a pessoa tem que se esforçar muito para fazer as suas tarefas do seu dia a dia, né? Na tristeza, normalmente, ela tem alguns momentos em que está triste, aquilo também atrapalha, mas na depressão, a pessoa fica com muito mais tempo desanimado, o dia inteiro, a maior parte do dia, a maior parte dos dias, aquilo acompanha ela o tempo todo, quase. Ela vai fazer as suas atividades e aquilo acompanha ela, aquele peso, dificuldade de raciocínio, ela não desempenha o mesmo papel, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, a pessoa acaba se isolando, né? E até uma dificuldade de raciocínio, a cognição, o pensamento não fica tão ágil quanto antes, a pessoa tem dificuldade para tomar as decisões do dia a dia, acaba empurrando, como se diz, vai empurrando com a barriga, ah, eu tinha que pagar essa conta, não vou pagar hoje, vou pagar outro dia, acaba entrando em dívida. A própria preocupação, né? A gente falou isso, você falou de empurrar com a barriga, acho que a própria preocupação com o corpo acaba ficando meio jogada, vai levando, né? O corpo vai ficando esquisito, também você não vai se importando. E muitas vezes a pessoa acaba compensando, estou desanimado, estou cansado, começo a comer demais, acaba engordando. Ou muitas vezes o inverso, fica completamente sem apetite, vai emagrecendo. Agora, Carmen, uma coisa que eu acho que teve uma telespectadora que falou ali, uma moça ali na rua, que falou que ela era para cima comigo, não tem depressão, não sei o quê. Mas isso às vezes também é uma característica, né? Essa euforia toda que depois reverte, não tem esse momento de alternância? É que na depressão, às vezes a gente acha que o clássico é aquela pessoa que só chora e fica de cama e não quer fazer nada. Sendo que a gente tem um outro polo, que é o polo justamente da euforia, do que eu quero fazer tudo, eu tenho muita energia e vou mudar o mundo. E depois aí eu caio de novo, fico triste, porque na realidade a minha visão do mundo está distorcida, inclusive. Eu olho o mundo, às vezes ele é muito sem graça, então eu falo para os meus pacientes que é como se eu olhasse por uma janela suja, então está sem cor, sem graça, sem ânimo, sem colorido. E às vezes o paciente até tenta dar uma virada e falar, não, vamos lá, eu vou tentar, mas ele volta de novo, ele não consegue manter esse humor. Paulo, quando é que a gente sabe que a gente deve procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Eu acho que quando o sofrimento está intenso e esse sofrimento está atrapalhando o seu dia a dia, realmente o seu desempenho no trabalho, em casa, você está mais isolado, está ficando pesado, você está tendo um prejuízo. Mas quem que a pessoa deve escolher primeiro? Um psicólogo, um psiquiatra, em qual caso a pessoa já deve partir para um psiquiatra? Porque, por exemplo, psiquiatra receita remédios também, psicólogo não. E tem pessoas que para sair de uma crise muito forte, elas precisam de remédio, outras não. Ou não? Como é que é? Sim, às vezes o quadro é mais intenso e necessita estar fazendo uso do tratamento medicamentoso. Na realidade, eu acho que procurar qualquer um dos profissionais é importante, porque ele vai saber avaliar se essa depressão é necessária uma medicação ou não. O psicólogo pode estar encaminhando o psiquiatra. O psiquiatra, vendo o caso, quando recebeu primeiramente, pode ver se está muito intenso, entra com a medicação. A pessoa melhora e muitas vezes ela consegue acessar aí problemas no seu dia a dia, como ela falou, conflitos conjugais, ou problemas do trabalho, ou uma condição que precisa de uma terapia. Aí ele encaminha para a terapia. Porque às vezes no começo a depressão é tão intensa que você não consegue fazer terapia, você não consegue trabalhar com aqueles assuntos. Tem que melhorar um pouco. Vocês normalmente trabalham assim em conjunto? Quer dizer, você indica para o psiquiatra, o psiquiatra indica para o psicólogo? Ou existe uma competição aí no meio que atrapalha um pouco? Eu acho que em toda profissão tem ego. E às vezes, infelizmente, essas coisas realmente acontecem. Hoje, por exemplo, eu tenho 10 pacientes meus que estão sendo tratados pelo Paulo. Então, assim, são pacientes que chegaram até mim. Alguns já vieram de outros tratamentos com psicólogo e psiquiatra. E aí eu percebo que numa depressão leve, moderada, eu consigo trazer de novo o paciente só pela mudança do comportamento, das crenças, dos sentimentos. Não tendo essa forma, eu preciso de um psiquiatra que me edique. Ele vai me dar rebaixamento de sintomatologia. Então, esse sofrimento que é enorme vai diminuir um pouco. Então, aí sim eu consigo acessar para poder fazer essa mudança que é precisa para mudar o que estava dentro e que realmente gerou essa depressão, né? Esses sentimentos. Agora, para vocês, quer dizer, eu imagino que eu já saiba a resposta, mas o psicoterapeuta, a farmacoterapia, o biológico, existe algum método mais eficaz ou depende de paciente para paciente? É que cada caso é um caso, Ana Paula. Psicoterapia, a gente vai tratar através da fala, da ressignificação, da elaboração, de todo o contexto, do background aí de história, né? Aí, quando você não consegue só com isso ou o prejuízo disso é maior, o psiquiatra medica, que é a farmacoterapia. Então, aí realmente você tem uma série de medicações, graças a Deus a indústria farmacêutica cada vez nos dá mais recurso, temos mais medicações para estar agindo, né? E sempre tem depressões e depressões. Tem depressões que a parte orgânica é muito importante, a parte biológica é muito importante. Então, e a genética do indivíduo, né? Então, você tem que fazer, às vezes, mais de um antidepressivo, somar a medicação, demora mais tempo. E quando a situação é muito grave, você tem também outros tratamentos, como a eletroconvulsoterapia, que ainda hoje se faz, porque tem resultado bom. Olha, a gente vai continuar com esse assunto no próximo bloco. Olha, a gente vai continuar com esse assunto.